Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, hoje eu vou fazer uma deliciosa pamônia de banho-maria. Essa receita é muito rápida, só vai precisar de duas latinhas de milho verde conserva, 4 colheres de açúcar, 4 colheres de amido de milho, 2 colheres de margarina e um vidro de leite de coco. Eu pego todos os ingredientes, bato no liquidificador e vou colocar no banho-maria pessoal. Quando estiver pronto eu mostro para vocês, a receita é muito rápida, é só isso pessoal, tá bom? Já já eu mostro para vocês prontinho, até daqui a pouco. Olha pessoal, como ficou bonita a pamônia. Aqui pessoal, essa pamônia eu encontrei no canal Juvenal Santos, tá bom? Lá está escrito pamônia na cuscuzeira, como a minha cuscuzeira é pequena, aí eu coloquei no banho-maria, tá bom? Eu vou tirar da forma legal e mostrar para vocês. Olha pessoal, como ficou lindo, lindo. Olha que pamônia bonita, gente. Ficou igualzinho que a menina fez. Olha, que coisa linda. Deixa eu cortar para vocês verem. Gente, isso aqui deve estar muito gostoso. Olha, olha a textura, gente. com certeza vai estar delicioso. E é isso aí pessoal, tá? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!